SAM I AM Está procurando um PC bom, um console ou acessórios? Está tudo na netstorage.ti.com.br A loja do seu computador, do seu console Melhor preço, melhor atendimento Fala galera, SAM aqui com vocês e bem-vindos a mais uma das nossas corridas malucas com os arrombados Hoje uma corrida extra se chama Lida de Perdas Estou com o Alan, fala Alan Fala galera, beleza? E aí Mike? E aí pessoal, tranquilo? Fala excelência Fala pessoal, beleza? É uma corrida criada pela Rockstar e bora lá Bora E bora lá galera, corrida com categoria super né 3 pontos Categoria Zentorno Zentorno Está feliz com você o Zentorno? Satisfeito? Eu estou bem satisfeito com o meu Zentorno Eu também mano, muito satisfeito com o meu Zentorno Tem corrida só para L Nem tenho, mas estou muito satisfeito O cara estava reclamado do Zentorno hoje É mano É, comprei o Zentorno, não gostei, peguei um Z-Type, fuscão do Batman É isso É mano Verde Alguém foi com cor de guão hein Opa Putz, não peguei o boost mano Quem é para pegar agora véi? O pretinho Verde, verde, verde Verde, verde Pega o pretinho Não tem pretinho cara Pretinho nada Sai fora Ah, esse excelente é muito troll véi Sacanagem, o cara veio me rodar aqui Tô voltando aos poucos aí com o meu legado Pega a minha inspiração hein mano e vamos lá Vamos lá véi Vem cá Vai lá Jeff IP da vida véi Vai com tudo mano Quem que é o verdinho véi? É o verdinho Foi mal véi, achei que era você Tá nervosinho no verdinho hein cara Olha lá Olha lá É o verdinho véi É Teyara mano Teyara mano É inspiração hein Mike Excelência Meu Deus, tá que não passa nem agulha aqui Excelência é o rack É Vamos pegar o seu rack aqui véi Bora Quer ver ele dar um grito agora véi? Só escuta Ó o Siriusa BR mano Ó o Siriusa BR mano Minha nossa véi Nossa esse sangue é muito troll Foi outro pretinho hein cara Bota aí suas minhas costas não hein véi Um dos pretinhos cara Se vira aí nos 30 É mano, foi um dos pretinhos O outro pretinho também tava querendo te enrodar De qualquer jeito Ó ó ó ó ó ó ó Se ferrou, se ferrou É Os pretinhos rodaram É mano E o amarelinho quase se ferrou mano Você tá muito nervosinho mano É mano Chegou da Espanha comendo Doritos Ficou nervosinho mano É mano, não me deixou nervoso Uh o sangue quase foi pra lá mano Tu viu Vi Uh Olha isso, olha isso, olha isso Pra que, pra que cara Isso aqui é o É o É o que? É o que? É o que? É o troco da próxima Estou indo cara Estou indo aí cara Você prepara que a corrida ainda tem Ó o verdinho Nós gravamos loucuras antes Vocês vão ver galera Ó o verdinho É loucuras antes O troco já tá aqui ó É troco Já tô chegando Dá um troco mais Troco com o seu troco cara Que animal velho Ele passou por baixo de mim Sem querer mano Não foi culpa minha isso aí Eu freiei mano É mano, eu freiei Tá batendo é? Tá batendo é? É mano, eu tenho que bater Opa, valeu aí pelo Valeu pelo burst Pega o burst Arrombado esse seu velho Por que arrombado mano? Nossa Nossa cara Nossa cara Tô me sentindo A Argélia perdendo aqui Fica me empurrando aqui Arrombado Arrombado é você cara Dois pretos Atrás do verde Agora virou Preto contra preto Toma essa É mano Pretinho contra pretinho Fica aí Você é muito troll Puta merda Quem que é o dourado aí? Eu amo velho Ele tá buzinando por quê cara? Não, 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 não Puta merda Não, não, não É mano Ô Mike Qual que é a tua velho? Correia pro perdedor lá Como que é o nome da corrida? Esqueci mano Ele tem perdas mano É ele tem perdas Exato mano Deixar se ele ganhar velho Mas a batida que eu dei no Mike Ele saiu voando Foi muito mal Foi mesmo velho É ele que eu dei no Sam também É mano Foi um troco de loucuras mano Ele levou uma minha também É mano Vai ter mais uma corrida mano Vai ter É vai ter Vai ter mais Deixa eu dar um like Qual que é o like aqui Agora Agora Um like favorito Bom galera Então é isso aí Vou ficando por aqui Se você curtiu esse vídeo Deixa um like e um favorito Fala um tchau aí Mike Falou pessoal Tomás Falou um tchau aí Sam Falou galera Até a próxima Falou um tchau aí Mike Falou pessoal Tomás Então é isso aí galera Valeu e fui Falou É isso aí galera Vou ficar por aqui Vou pedir pra você Deixar seu like Se você gostou do vídeo Se inscrever no canal Se você não tá inscrito Não se esqueça De curtir minha página No Facebook Barra SiriusanBR E me seguir no Twitter Arroba SiriusanBR A gente se vê na próxima Valeu Falou Abraço do Siriusan Yeah I remember it all Leave and shut out my calls The air was so dusty Her armor getting rustled Sam I am O que eu sou Obrigado E eu vou deixar você